Olhos pretinho e vestido lilásinho Orelhas bem grande Eu sou coelhinha Sou muito assustada Também sou gulosa Por uma cenoura Já fico manhosa Hum, que cenourinha gostosa! E eu fico forte! Eu pulo pra frente Eu salto pra trás Dormi o cambalhota Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Gostei muito da cenoura Vou comer mais um pouquinho Ai, que delícia! Só mais um pouquinho, amiguinhos Porque eu amo cenoura Vou comer mais só um pouquinho Ai, acho que comi tanto Que fiquei barriguda Vou continuar comendo, tá, amiguinhos? Porque eu gosto mesmo de cenoura Já tô terminando, amiguinhos Vamos cantar! Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Papai do céu Eu tenho que pegar todos esses ovos Tô quase terminando É, terminei! Olha se eu ganhei do Papai do céu Isso tudo Amiguinhos, não comam muito doce, tá? Hoje, porque tenho muito chocolate Mas, depois eu não vou comer mais Vou aproveitar só esses Eu vou compartilhar todos esses chocolates Com os meus amiguinhos E também com as minhas irmãzinhas Hummm, isso tá uma delícia! Delícia! Você ganhou chocolate também, amiguinhos? Toma muita água também Agora vou caprichar nesse desenho de Happy Easter Uau! Ganhei slime! É a primeira vez que eu ganho slime Ai, que lindo! Amei! Transparente! Vou brincar com eles agora É muito gostoso apertar o slime Eu gosto de apertar slime Amiguinhos, vocês gostam de slime? Muita água também! Estica, puxa, rola e remexe Muita água também! Feliz Páscoa! Se você gostou, deixe seu like, amiguinhos E se inscreve no canal Bye! Beijo, amiguinhos